Música Jennifer do Rio de Janeiro, qual sua opinião sobre a pena de morte? Acha que seria a solução para as cadeias superlotadas do Brasil? Se não for essa, qual seria então a solução? A solução seria a educação, seria a educação, os governos serem responsáveis pelo funcionamento da máquina do Estado. A solução seria, inclusive em 1980, já falei aqui no Congresso, que o Brasil só conseguia agora pagar o praver. Só conseguiria ir adiante com serenidade, erguido, se dessem prioridade, se valorizassem o trabalho do homem no campo. Mas não, ninguém quis saber. Ninguém, em 98, foi expulso do Congresso também por falar umas coisas pesadas. Enrique Cristo não poupou críticas ao Congresso Nacional. Aqui onde construíram um painel de 7 milhões de dólares para tocar piano, enfim, aqui onde se fala em democracia, quando em verdade é uma farsa, porque democracia não tem voto obrigatório. Falou tanto que acabou sendo expulso pelos seguranças da Câmara. Então o que acontece é o seguinte, o povo paga o preço de não ter pensado melhor desde 80 na escolha de seus governantes. Então as cadeias vão se multiplicando, só cego não enxerga que a academia do crime é justamente a prisão. Só cego não enxerga que uma pessoa vai presa às vezes até por engano e sai de lá profissional do crime. Só quem é cego não enxerga. Então, como governar, as autoridades deveriam, se fossem, se o senhor também inspirasse, se era dos casos e no senhor uma solução, deveriam sim priorizar a educação fora do cárcere. Porque a educação no cárcere é para aumentar a criminalidade. A educação fora do cárcere, olha, inclusive, eu não tenho quase nada a declarar sobre isso, porque eu lembrei agora que estão ensinando as mães, estão castigando as mães, até processando, até botando no cárcere, no cárcere com novas leis esdrúxulas, as mães que educam os filhos a contente. Quer dizer, hoje em dia, a mãe que vai educar o filho, vai dar um tapinha porque o filho cometeu um pequenino roubo, ou uma coisa assim, ela vai presa, hoje em dia. É, se esquecendo das leis do senhor. Então, quase não posso ajudar, porque se a criança, o ditado popular, que é de pequenino a visitar seu pepino, é verdade. Se as crianças não são educadas pelas genitoras, as mães, é claro que depois elas vão caminhar para o lado errado e as prisões ficarão lotadas. Quem é que vai erradicar essa desgraça desse craque desse país? Quem é que vai erradicar essa desgraça? É verdade que ele está cursando nível superior, faz engenharia? Faz engenharia na nação, rapaz. Já está no segundo período, já entra aí, ó. Nossa, ele está na vida errada, não? Não tem nada, eu estou na faculdade de vergonha. Inclusive, se alguém descobrisse o que está acontecendo no Brasil, ah, se alguém falasse, soubesse o que está acontecendo no Brasil, no sistema carcerário, no sistema político, no sistema governamental, cala-te boca, tá? Se soubesse o que está acontecendo aqui no Brasil, o que está sendo orquestrado no Brasil, eu só confio no senhor. Eu sei que ele tem seus propósitos, que nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus, e eu espero nele uma misteriosa solução para tudo isto. Agora, a pena de morte, já concluindo a resposta da pergunta, a pena de morte, sou funcionária, ela está em vigor. É que ninguém está percebendo, mas ela está em vigor aqui no Brasil, e no mundo inteiro ela está em vigor. Só que ela está na clandestinidade, mas está em vigor, entende? Vem de poder, olho por olho. Só que como está na clandestinidade, muitas vezes os executores aproveitam para dar uma vagina um pouco mais longa do que aquilo que seria se fosse dentro da lei. E os executores também, em outro detalhe importante, não são, digamos, ilibados, porque a pena de morte só funcionaria, acontentam, eu não sou a favor, mas só funcionaria, se fosse de um julgamento ortodoxo, com o respaldo da lei, se as leis não fossem leis esdrúxulas, tendenciosas. Pouca gente sabe, mas existem cinco métodos de execução nos Estados Unidos. Enforcamento, fuzilamento, cadeira elétrica, câmara de gás, e finalmente a injeção letal. Mas eu não sou a favor de pena de morte nenhuma, porque existe muita injustiça no Poder Judiciário, eu cansei de ver. Lá nos Estados Unidos, eu vejo pela televisão, de vez em quando, que alguém está no corredor de morte em 10 anos, e agora, ou 20, e agora que descobriram que era inocente, 30, eu já vi. Glenn Ford foi agora libertado, depois de quase três décadas no corredor da morte, nos Estados Unidos. A justiça da Louisiana recebeu agora informações que provam a inocência do homem, condenado à morte pelo assassinato de um rojoeiro, de quem foi jardineiro. E também descobriram, fulano e tal, que foi executado, e agora que o culparam se confessou. E agora que o culparam se confessou. Isso existe, então, por conta desses erros judiciais, esses equívocos, essas provas forjadas que acontecem, às vezes, no que está onde é o Poder Judiciário, no sistema de segurança, é que eu não sou a favor da pena de morte. Eu considero que a vida só ele pode resgatar, só Deus. Então, agora, se os terrários, os seres humanos, sem exceção, amassem a justiça, fossem cumprir rigorosamente as leis, não precisaria pena de morte. É mais ou menos isso. Esse é um assunto delicado, meditroso, que eu sei que vai voltar à tona. Vão me perguntar, e eu respondo sempre assim, porque a primeira coisa, o principal aqui na Terra, para quem quiser viver aqui, que não atualmente, não é um lugar muito bom para viver, é a simbiose com o antísmo. E, como eu disse a dois lados, não parto com a porta fechada, lá tu invocas ele. Mateus 6, versículo 6. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, no alto do qual teus olhos temíveis, tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque é tua e toda glória, para todo sempre, o Pai, que a paz seja com todos os meus filhos. O Pai, que a paz seja com todos os meus filhos.